Antes de dar a partida na máquina, efetue sempre uma inspeção prévia do caminhão articulado. É muito importante para a segurança. Caminhe em redor da máquina com o motor desligado. Verifique se há vazamentos ou peças soltas e se a condição dos pneus é satisfatória. Verifique se a trava da direção foi removida após a conclusão do serviço ou transporte da máquina. Se a máquina for um modelo com suspensão total, não se esqueça de verificar o barramento da suspensão. Não tente ativar a suspensão total se a máquina estiver amarrada com cintas ou caso haja pessoas perto dela.